A última atualização aqui do jogo trouxe um novo clube, e com esse novo clube a nossa série vai se prolongar mais um pouco. A gente achava que estava no fim, mas não, chegou um clube novo e a gente vai precisar aqui de um novo carro pra estar entrando nesse novo clube, rapaziada. E o clube ele exige, se eu não me engano, depois a gente vai conferir, rever isso novamente, classe 5. Então a gente vai ter que pegar um carro aqui, que deu pra gente turnar bastante aí. E eu tô pensando aqui, né, vocês já sabem pelo título do vídeo e pela thumbnail também, mas aí desde o último episódio da nossa série eu já estava pensando aqui em pegar o GTR, rapaziada. Porque, cara, muita gente tá pedindo desde quando eu comecei a série pra gente pegar o GTR. E finalmente chegou a hora, eu farmei bastante aqui, tô com uma grana boa, dá pra gente pegar o GTR e também dá pra gente dar uma mexida nele logo de cara. Bom, o GTR aqui ele tem 409 cavalos original, chegando numa velocidade máxima de 263 e também ele tem 5.5 de aceleração, mano. E tem uma aceleração aqui muito boa, porque ele é 4x4. Rapaziada, já é um carro aqui excelente original, já vou estar escolhendo ele aqui, já vou estar comprando. Mano, vamos sair também daqui do... da... Cara, eu esqueci o nome disso. Caramba, aqui da concessionária, velho. Enfim, rapaziada, saímos daqui, já tá aqui o GTR, né? Vamos resgatar ele aqui, vou também selecionar ele. E, galera, vamos lá. Olha só essa nova tela de carregamento. Hoje teve uma atualização aqui no jogo, depois eu comento sobre isso, né? Mudou aqui a tela de carregamento, teve otimização e tal, mas eu quero ouvir o som aqui do GTR. Nossa, velho. É bonito, hein, rapaziada? Vamos ouvir aqui de dentro. Cara, eu gostei, hein? O som dele original aqui já é brabo. Se eu não me engano, ele já vem com turbo aí original, por isso que ele já tem esse som aqui. Cara, excelente, rapaziada. Gostei demais aí, cara. Vamos estar dando uma voltinha aqui com ele. Na verdade, eu quero ir pra rodovia com ele, porque eu quero fazer um top speed com ele original. E eu vou entrar nessa rua aqui, mano. Eu acho engraçado que essa rua aqui não aparece no mapa, galera. Olha só o mapa ali, ó. Não aparece essa rua aqui, porque ela é gigantesca. Tem uma rua muito grande aqui e ela acaba não aparecendo no mapa. Eles deveriam atualizar o mapa aí e adicionar, porque não é só essa rua, né? Muitas outras áreas aqui do jogo acabam não aparecendo ali no mapa. Mas, enfim. Eu vou ir por aqui. A gente consegue chegar na rodovia. E vamos escutando o som do carro, né? Eu vou ficar quietinho aqui. E, galera, apreciem o motor do nosso GTR original. E, galera, apreciem o carro. E, galera, apreciem o carro. E, galera, apreciem o carro. Nossa, dei mole aqui Mas enfim galera, como eu tinha dito no começo do vídeo Teve uma atualização aqui, mudou a tela de carregamento Teve mais correções de bugs E também teve otimização Não sei se vocês repararam, mas até agora não teve nenhum travamento E eu tô com gráfico tudo no máximo rapaziada Olha só como é que esse jogo tá lindo Caramba, eu queria que tivesse sido assim a nossa série inteira Mas infelizmente o jogo, toda atualização recebe otimização Às vezes não muda muita coisa Mas a otimização que teve na atualização de hoje Eu tô sentindo sim uma diferença O jogo tá rodando liso, olha isso Se a gente diminuir o gráfico, obviamente vai rodar mais liso ainda E cara, eu tô impressionado, mano Olha só a qualidade desse gráfico e não tá travando Tô impressionado, de verdade Essa atualização de hoje tá de parabéns Pelo menos pra mim aqui no iPhone XR Tá rodando muito bem Eu quero saber de vocês, né, qual iPhone vocês estão jogando E se o jogo tá melhor depois da atualização Que teve aqui hoje no jogo Bom, como eu disse, eu quero fazer um top speed aqui Com o nosso GTR original Eu já tô aqui, né E galera, vamos acelerar tudo Eu quero ver quanto que ele pega Se eu não me engano, tava 263 lá Porém, né, com o nitro a gente consegue bem mais Gente, mano, bora lá Nossa, mano, essa arrancada dele aqui é insana, hein Insana, mano Eita, tiramos o fininho aqui do carro Quase que ganhou a pintura, né Mas bora, mano Bora Eu vou deixar pra soltar o nitro ali mais pra frente Porque ali na frente tem uma descida Então a gente vai conseguir aproveitar o máximo o nitro Nessa descida aqui, ó Ó, agora sim A gente vai conseguir, mano Pegar muito mais embalo usando o nitro na descida Beleza, ó Já batemos aqui a velocidade máxima dele 263 E ó, tá subindo, mano Tá subindo Cara, eu acho que dá pra bater meu top speed Com esse carro original, ó 267 Eu acho que foi 68 também E esse daqui é o máximo que a gente vai conseguir pegar com ele Lembrando que ele tá aqui original Eu não mexi em absolutamente nada A gente acabou de comprar ele Mas dá Mano, dá pra gente mexer nele e deixar ele muito forte Mas aqui o máximo que a gente vai conseguir é isso, mano 268 No máximo, no máximo Se a gente conseguir soltar o nitro na hora certa Ali na descida A gente consiga os 270, hein No máximo, mano Com o carro aqui original E já é excelente, mano Muito melhor que todos os outros carros aqui Que a gente já usou na nossa série, né E ele zupado Mas enfim É... Vamos aproveitar que a gente tá com uma grana aqui E já vamos Colocar algumas peças aqui nele, ó Pra gente entrar entrando aqui nesse clube Que é o Speedline Syndicate Que chegou nessa última atualização A gente vai precisar deixar ele classe 5 E também a avaliação dele Em 450 Mano, daqui vai demorar muito, rapaziada Eu vou ficar aqui uns 3, 4 dias aí Igual eu fiquei também aí Com o Corvette farmando Pra gente conseguir Sim, tá liberando aqui esse clube, mano Então Eu acho que vai ficar alguns dias aí Sem episódio da nossa série Mas se vocês quiserem A gente pode jogar aqui O modo online com o GTR Eu acho que seria bacana Se a gente entrar aqui no modo online E fazer uns racha com o GTR Mas o episódio da série aí Vai demorar Porque eu vou estar farmando aqui Pra gente estar liberando o clube ali Chegar na avaliação certa E também upar a classe dele Mas aproveitando que a gente já tá com uma grana aqui Eita, beleza, mano Acabei errando feio aqui Mas aproveitar que a gente já tá com uma grana E a gente já pega e já upa aqui o que dá, né Que já vai ser um adianto aí E a gente também já testa, né Se ele vai ficar um pouquinho mais potente Se vai ficar muito melhor Ou não, né Agora ele na oficina, cara GTR tá incrível Não é meu carro favorito, né Eu quero depois, né Refazer essa série Quando o jogo lançar pra PC Ou então até a versão de Android A gente jogar no emulador E fazer essa série novamente Só que sem travar Com gráfico sempre no máximo, né Vou tentar gravar aí no computador pra vocês E quando a gente fazer essa série aqui novamente, mano Eu vou finalizar ela com a Cura NSX, mano Honda NSX Que é meu carro favorito, rapaziada É meu JDMA que eu mais gosto E eu quero sim terminar a série com ele Com o NSX Na versão aí mais top, hein Na versão de PC Quem sabe, né Ainda não tem data de lançamento Mas enfim Vamos aqui focar no TANIC A gente vai ter que ver algumas peças aqui E a nova tela de carregamento, hein Ficou muito top, mano Eu gostei Enfim Primeiro vamos ver aqui, ó É, como eu já tinha dito Ele vem com um turbo original E dá pra gente ver aqui algumas peças, ó A gente tem que deixar ele classe 5, mano Então a gente vai ter que upar muito ele aqui E eu acho que a primeira peça Que eu posso estar mexendo, mano É uma dessas aqui, ó Que ela já vai dar um É, dá pra gente comprar alguma dessas peças Ou não Dá pra gente comprar um turbo aqui já, rapaziada O que vocês acham de comprar um turbo aqui de corrida? Ele já vem com um turbo original Mas eu acho que seria muito mais insano Que um turbo de corrida, hein O som dele aqui vai ficar animal, mano Eu acho que eu vou comprar ele, hein Tá barato, mano Eu comprei, velho Comprei Quando eu comecei a jogar Eu achei que eu nunca compraria essas peças Nesses preços aqui Mas conforme você vai evoluindo no jogo Vai ficando um pouquinho mais fácil Você conseguir grana E sim Dá pra você estar comprando E eu também vou deixar aqui A caixa de câmbio Eu vou melhorar ela aqui pro ultimate, né Pro último nível E a gente vai ganhar velocidade final E também vai melhorar demais a arrancada dele Então a arrancada dele vai ficar melhor A troca de marcha, sim Também vai ficar melhor Então eu acho que isso daqui é muito bom Vocês estarem comprando, mano A caixa de câmbio aí Mesmo você estando no começo do jogo ainda Talvez eu compre aqui a embreagem também Que ajuda ali na caixa de câmbio, né Ou a gente melhore mais um pouco aqui, hein Bom, agora eu tô na dúvida, hein, mano Porque a gente ficou com 90 mil Eu queria comprar mais uma peça de 100 mil Mas eu acho que não vai dar Talvez aqui a embreagem Vamos ver algumas outras peças aqui, ó O freio O freio faz bem, né Não adianta o carro ser tão potente A gente não conseguir frear Mas eu acho que o freio Não vai ser tão necessário agora Bom, o pneu aqui eu acho que eu não vou trocar, não Vou deixar aqui Por enquanto o Race, né Que é o original que veio nele Porque se a gente trocar aqui A gente vai acabar perdendo a aceleração Pode até ganhar velocidade final Mas por enquanto vai ser esse daqui mesmo, rapaziada O freio eu acho que eu não vou mexer agora Vamos usar essa grana aqui Vamos melhorar a embreagem, né Que vai melhorar ali um pouquinho a aceleração E agora a arrancada dele vai ficar em mal, mano Sobrou aqui um pouquinho de grana Dá pra gente fazer isso daqui, ó Vamos comprar alguma dessas peças aqui, ó Que já vai ser uma adianta ali Já vai ganhar um pouquinho de avaliação, né Então eu vou comprar isso daqui, ó Deixar tudo Ultimate, mano Nosso GTR vai ficar full Não hoje, né Porque acabou a grana aqui já Mas o que der aqui pra gente deixar no full Já a gente já vai deixando Que aí já é um adianto depois A gente vai farmando e comprando o resto das peças Que faltar aqui, mano Não conseguimos deixar ali classe 4, né A gente precisa chegar na classe 5 Então, mano Eu vou ficar aí uns 3, 4, 5 dias aí farmando Então vai demorar um pouquinho pra sair episódio Porque é um pouquinho difícil farmar grana aqui no jogo Mas dá pra farmar de boa, mano Enfim Por enquanto é isso, né Deu pra dar uma melhorada aqui no nosso GTR Ah, agora a tela de carregamento foi antiga, né Tem hora que vai a tela de carregamento nova Essa antiga aqui do Focus, né Enfim Vou aumentar aqui, mano E vamos dar um rolê aqui com ele Vamos ouvir aqui o som dele Com o turbo de corrida Olha isso, rapaziada Galera, insano, hein Insano Eu vou acelerar aqui Eu vou ir acelerando aqui no médio, mano Vou acelerar aqui com o acelerador no médio Pra gente, mano Só curtir aqui esse somzinho E depois a gente dá uma acelerada no pesado Depois a gente pisa tudo aqui com o GTR E por enquanto aqui, ó Vamos de boa, ó Suave Ih, cara O som dele ficou animal, velho Olha que a gente só mexeu na caixa de câmbio Na embreagem E colocamos o turbo de corrida, né Não foi muita coisa Ia ali em algumas peças da suspensão Não foi nada tão demais assim Mas já deu uma melhorada boa aqui no nosso GTR, hein Vou ir ali pra rodovia, né Vamos ir por aqui Beleza Tô sentindo que eu vou bater, mano Calma lá Eu sabia que ia acontecer isso, velho Ah, me ter ido pelo outro lado do caminhão Sempre acontece isso Sempre quando você vai ultrapassar Ó, agora deu umas quedas de FPS, hein Mas, cara, já tá muito melhor Antes a gente não conseguia nem gravar com o gráfico todo no máximo, né E por enquanto tá rodando de boa A gente foi ali na cidade também Na oficina E não teve nenhum travamento demais assim Nada tão perceptível E até agora a gente tava acelerando aqui no médio, hein, rapaziada Agora a gente vai acelerar no talo, mano Vamos pisar tudo aqui, ó Vou voltar aqui Eu não vou fazer top speed com ele agora, não Eu quero deixar ele todo full aí Pra gente fazer o top speed Mas vamos aqui ouvir o som dele Agora Eu não vou fazer o tom do período E aí 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 E bom rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Eu quero saber a opinião de vocês aqui Sobre o nosso GTR Foi uma boa tunada também o que a gente fez Gastar uma grana ali com o turbo Foi uma boa escolha ou não, eu achei que ficou excelente E a caixa de câmbio Também foi excelente Dá pra sentir a troca de marcha dele Agora tá bem diferente, dá uns trancos A aceleração dele tá muito melhor Eu achei sensacional aqui Agora o nosso GTR tá muito brabo Bom, agora a gente vai ficar uns dias sem episódios novos Aqui da nossa série Porque eu vou tá farmando aqui Pra gente tá evoluindo Eita É Eu vou ter que farmar aqui também Pra gente consertar nosso GTR Porque eu acho que a gente acabou de quebrar ele Enfim rapaziada É isso, eu vou ficando por aqui Como eu disse Nos próximos dias aí Provavelmente não vai ter episódio Mas se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários A gente pode entrar no modo online aqui com o GTR A gente pode dar um rolê aqui com o GTR Só vocês ouvindo aqui o som do carro Deixa aqui nos comentários o que vocês querem Eu vou ficando por aqui Grande abraço Tamo junto E ó Vamos tentar dar um mortal aqui É, não deu muito certo Faltou um pouquinho de velocidade Mas é isso, mano Tamo junto E valeu Tchau